Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a festa da Santíssima Trindade. Vamos refletir sobre este mistério de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E logo uma pergunta, como Jesus se comunicava com Deus? Que sentimentos despertavam em seu coração? Como o experimentava dia a dia? Os relatos do Evangelho nos levam a uma dupla conclusão. Jesus sentia a Deus como Pai e vivia tudo impulsionado por seu Espírito. Jesus se sentia Filho querido de Deus. Sempre que se comunica com Ele, o chama de Pai. Não lhe ocorre outra palavra. Para Ele, Deus, não é só o Santo de que todos falam, mas é o compassivo, cheio de compaixão misericordioso. Jesus não habita no templo, acolhendo só os de coração limpo e mãos inocentes. Não. Jesus o capta como Pai que não exclui ninguém do seu amor compassivo. Cada manhã sente o prazer de ver Deus fazer sair seu sol sobre bons e maus. O Pai tem um grande projeto em seu coração. Fazer da terra uma casa habitável. Jesus não duvida. Deus não descansará até ver seus filhos e filhas desfrutando juntos de uma festa final. Assim como ninguém pode impedir que chegue a primavera para encher tudo de vida. Fiel a este Pai e movido por seu Espírito, Jesus só se dedica a uma coisa. Fazer o mundo mais humano. Todos hão de conhecer a boa notícia, sobretudo os que menos o esperam. Os pecadores e os desprezados. Deus não dá ninguém por perdido. A todos busca, a todos chama. Não vive controlando seus filhos e filhas, mas abrindo a cada um caminhos para uma vida mais humana. Quem ouve até o fundo, seu próprio coração está escutando a Deus. Esse Espírito impele a Jesus para os que mais sofrem. É normal, pois ele vê gravados no coração de Deus os nomes dos mais sós e desgraçados. Os que para nós não são nada, esses são precisamente os prediletos de Deus. Jesus sabe que a esse Deus os grandes não o ouvem, mas os pequenos sim. Seu amor o descobrem aqueles que o buscam. Porque não tem ninguém que enxugue suas lágrimas. A melhor maneira de crer no Deus trinitário, meus irmãos, não é tratar de entender as explicações dos teólogos. Não. Mas seguir os passos de Jesus, que viveu como filho querido de um Deus pai. E que, movido por seu Espírito, dedicou-se a construir o mundo mais amável para todos. Ao longo dos séculos, os teólogos cristãos elaboraram profundos estudos sobre a trindade. No entanto, muitos cristãos de nossos dias não conseguem captar o que essas doutrinas têm a ver com a sua vida. Parece que hoje precisamos ouvir falar de Deus com palavras humildes e simples. Que toquem nosso pobre coração, confuso e desalentado. Reconfortem nossa fé vacilante. Precisamos, talvez, recuperar o essencial de nosso credo. Para aprender a vivê-lo com nova alegria. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Nós estamos sós diante de nossos problemas e conflitos. Não vivemos esquecidos. Deus é nosso Pai querido. Assim o chamava Jesus e assim o chamamos nós. Ele é a origem e a meta de nossa vida. Ele criou a todos nós só por amor. E nos espera com o coração de Pai no final de nossa peregrinação por este mundo. Seu nome é hoje esquecido e negado por muitos. As novas gerações vão se afastando dele. E nós, crentes, não sabemos transmitir-lhes nossa fé. Mas Deus continua olhando a todos nós com amor. Ainda que vivamos cheios de dúvida, não devemos perder a fé neste Deus, Criador e Pai. Pois teríamos perdido nossa última esperança. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É o grande presente que Deus deu ao mundo. Ele nos contou como é o Pai. Para nós, Jesus nunca será um homem a mais. Olhando para Ele, vemos o Pai. Em Seus gestos captamos Sua ternura e compreensão. Nele podemos sentir Deus humano, próximo, amigo. Este Jesus, o Filho amado de Deus, animou-nos a construir uma vida mais fraterna e feliz para todos. É o que mais quer o Pai. Indicou-nos também o caminho a seguir. Sede compassivos como vosso Pai é compassivo. Se esquecermos a Jesus, quem ocupará o vazio que Ele vai deixar? Quem poderá oferecer-nos Sua luz e Sua esperança? Creio no Espírito Santo, Senhor e doador de vida. Este mistério de Deus não é algo longínquo. Está presente no fundo de cada um de nós. Podemos captá-lo como Espírito que dá alento à nossa vida, como amor que nos leva para os que sofrem. Este Espírito é o melhor que há dentro de nós. É uma grande graça caminhar pela vida, batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não devemos esquecê-lo. E aqui vai uma pergunta. Já alguém perguntou. É necessário crer na trindade? Serve para algo? Vai mudar algo em nossa fé, se não crermos no Deus trinitário? Há dois séculos, o célebre filósofo Immanuel Kant escrevia estas palavras. Do ponto de vista prático, dizia ele, a doutrina da trindade é perfeitamente inútil. Nada mais longe da realidade. A fé na trindade muda não só nossa visão de Deus, mas também nossa maneira de entender a vida. Confessar a trindade de Deus é crer que Deus é um mistério de comunhão e de amor. Não um ser fechado é impenetrável, imóvel, indiferente. Não. Sua intimidade misteriosa é só amor e comunicação. E qual é a consequência? No fundo último da realidade, dando sentido e existência a tudo, não há senão amor. Tudo o que existe vem do amor. O Pai é amor, a fonte de todo amor. Ele começa o amor. Só Ele começa a amar sem motivos. Mas ainda é Ele que desde sempre começou a amar. O Pai ama desde sempre e para sempre. Sem ser obrigado, nem motivado de fora, não. É o eterno amante. O Pai é o eterno amante. Ama e continuará amando sempre. Nunca vai retirar de nós seu amor e fidelidade. Dele só brota amor. E qual é a consequência? Nós, nós, criados à sua imagem, fomos feitos para amar. Só amando, nós acertamos na vida. O ser do Filho consiste em receber o amor do Pai. Ele é o amado eternamente, antes da criação do mundo. O Filho é o amor que acolhe. A resposta é eterna ao amor do Pai. O mistério de Deus consiste, pois, em dar e também em receber amor. Em Deus, deixar-se amar não é menos que amar. receber amor é também divino. E qual é a consequência? Nós, criados à imagem desse Deus, fomos feitos não só para amar, mas para sermos amados. E agora, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a comunhão do Pai e do Filho. Ele é o amor eterno entre o Pai amante e o Filho amado. Aquele que revela que o amor divino não é possessão ciumenta do Pai, nem assambarcamento egoísta do Filho. O amor verdadeiro é sempre abertura, dom, comunicação transbordante. Por isso, o amor de Deus não se detém em si mesmo, mas se comunica e se estende até suas criaturas. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E qual é a consequência? Nós, criados à imagem deste Deus, fomos feitos para amar, sem assambarcar e sem encerrar-nos em amores fictícios e egoístas. Há algo de mais bonito do que este mistério da trindade? Meus irmãos, damos, pois, graças a Deus. Vamos, com aquela simples oração, louvar o Senhor, dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.